E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, obviamente voltando aqui ao Dark Souls 3 e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como realocar os seus pontos e também a mudar a sua aparência. Então vocês vão vir aqui pra essa bonfire da Capela Purificadora, aqui no caminho pra você ir na Catedral das Profundezas, eu vou seguir esse caminho aqui desse primeiro atalho que você abre, ele não é nada difícil você achar aquele atalho, só de vocês verem onde eu tô indo vocês vão conseguir se localizar no jogo de vocês. E a gente consegue realocar os nossos pontos e mudar a nossa aparência através de uma NPC, de uma Covenant que a gente vai encontrar aqui, tá certo? Porém, tem um lado negativo dessa Covenant, se você usar qualquer trabalho dessa NPC, você nem precisa entrar na Covenant, uma outra NPC do jogo vai ficar hostil com você, ela não vai querer mais conversar com você, que é a Series. Essa NPC uma hora vai aparecer lá no seu Firelink Shrine, então se você usar qualquer trabalho dessa NPC aqui do jogo, a Series, não vou querer mais papo com você. Infelizmente tem esse lado negativo disso, mas que na minha opinião vale até a pena, porque o fato de você realocar os seus pontos e mudar a sua aparência é uma coisa muito boa. Então a minha dica é, primeiro faça a Questline da Series e depois venha aqui, tá certo? Se você não sabe fazer a Questline da Series, é só procurar no YouTube que vocês talvez achem fácil, tá certo? A Questline da Series e depois venha aqui, tá certo? Então beleza, abrindo essa porta aqui, temos uma Bonfire logo ali, que é uma coisa muito boa. E ali na frente vai estar a Rosária, que é essa NPC, que a gente pode entrar na Covenant e também ela faz esse trabalhinho de mudar a nossa aparência e realocar os nossos pontos. É em troca de Língua Pálida, tá certo? Você vai ter que dar esse item pra ela em troca desses trabalhos. E eu já já explico como que você pega essa Língua Pálida. Então a gente vem conversar com ela, a gente pode oferecer a Língua Pálida pra Covenant e a gente vai ter que também dar uma língua dessa pra realocar os pontos e também a aparência. E você só pode fazer isso 5 vezes a cada New Game, tá certo? Por exemplo, se eu der um New Game Plus agora, isso aqui vai resetar. Então é uma coisa muito boa, né? 5 vezes já tá de bom tamanho. Então eu vou aqui alterar minha aparência só pra ver, mostrar pra vocês que vocês podem mudar tudo. Então tá aqui, podemos alterar a idade, voz e o físico e também o nosso rosto, né? O cabelo e etc. Você não pode mudar de sexo, tá? Então só pra deixar claro, vocês estão vendo aqui que eu tenho algumas personagens salvas, a gente não pode mudar de sexo. Somente de aparência, voz e idade. Agora aqui eu tô na aba de realocar os atributos, né? Os pontos é igualzinho no Dark Souls 3. Você tem ali os seus pontos no total e você vai redistribuindo aqui da forma que você desejar. Só lembrando que 5 vezes no máximo a cada New Game, tá? Tanto a aparência quanto os atributos. E como que você pega essa língua pálida? Você pode pegar através de PvP, né? Caso você entre na Covenant dela. E também você pode pegar dos Dark Raids lá na parte do pântano que eles dropam na língua pálida. Então eu acho melhor você enfrentar os Dark Raids lá. Porque na verdade eles dropam até numa frequência boa, eu diria. Se você usar o anel lá de aumentar as chances de drop. E também upar um pouquinho o seu status de sorte. Você deve conseguir numa boa essas línguas pálidas dos Dark Raids, beleza? Mas enfim, se esse vídeo aqui te ajudou, já sabe, tá certo? Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se ainda não tá no canal, se inscreve aí. As minhas redes sociais estão todas na descrição. Me segue lá pra quem quiser. Um grande abraço. E eu volto com o próximo vídeo, beleza? Ah, até mais. E eu volto com o próximo vídeo.